Coisas que o tempo ensina Depois de algum tempo você aprende a diferença sutil entre dar a mão e acorrentar uma alma E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança E aí começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante Com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança E aprende a construir todas as suas estradas no hoje Porque o terreno da manhã é incerto demais para os planos E o futuro tem costume de cair no meio do vão Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo E aprende que não importa o quanto você se importe Algumas pessoas simplesmente não se importam E aceita que não importa o quão seja a boa pessoa Ela vai feri-lo de vez em quando e você precisa perdoá-la por isso Aprende que falar pode aliviar dores emocionais Descobre que leva-se anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la E que você pode fazer coisas num instante e se arrepender pelo resto da vida Aprende que as verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longa distância E que o que importa não é o que você tem na vida Mas quem você tem na vida E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher Aprende que não temos de mudar de amigos E compreendemos que os amigos mudam Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada E terem bons momentos juntos Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida São tomadas de você muito depressa Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas Pode ser a última vez que a vejamos Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós Mas nós somos responsáveis por nós mesmos Começa a aprender que não se deve comparar com os outros Mas com o melhor que pode ser Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se quer ser E que o tempo é muito curto Aprende que não importa onde já chegou Mas aonde está indo Mas se não sabe aonde está indo Qualquer lugar serve Aprende que ou você controla os seus atos Ou eles o controlarão E que ser flexível não significa ser fraco Ou não ter personalidade Pois não importa quão delicada e frágil seja a situação Sempre existem dois lados E você aprende Que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer Enfrentando as consequências E aprende que paciência requer muita prática Descobre que algumas vezes A pessoa que você espera que dê um chute É uma das poucas que o ajudam a levantar-se Aprende que maturidade tem mais a ver com experiências que teve E o que você aprendeu com elas Do que quantos aniversários você celebrou Aprende que há muito mais dos seus pais em você Do que você supunha E aprende que nunca se deve dizer a uma criança Que sonhos são bobagens Poucas coisas são humilhantes E seria uma tragédia se ela acreditasse nisso Aprende que quando se está com raiva Temos direito de estar com raiva Mas isso não nos dá o direito de ser cruel E você descobre Que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame Não significa que esse alguém não o ame com tudo que pode Pois existem pessoas que nos amam Mas simplesmente não sabem demonstrar isso E aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém Algumas vezes você tem que aprender a perdoar-se a si mesmo Aprende que com a mesma severidade com que julga Você será condenado Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido O mundo não para para que você o conserte Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás Portanto, plante seu jardim, decore sua alma Ao invés de esperar que alguém traga flores E você aprende Que realmente pode suportar Que realmente é forte E que pode ir muito mais longe Depois de pensar Que não se pode mais E que realmente a vida tem valor E que você tem valor Diante da vida Aprendendo do mundo E que o które também tem valor Aprendendo do mundo